Na quarta-feira, dia 10 de abril de 2013, o presidente da Comissão de Função Pública Livori Pereira for Posseva Medicus Timor-Oan atus hat hat nulo ressinvalu e salão Delta Nova Dili. E a oportunidade é o ministro do Sáudio, Sérgio Lobo, que é o médico cirané ato serviço ao profissionalismo. Tem que iridicação tomar de sentimento humano, o importante é iridicação e profissionalismo. E bucar sobre meio ato asas de capacidade, ato estudo a bebê, ato adiá ame bebê. Antortanto, o médico cirané promete se for asistencia saudi nebe dia para o povo Timor-Leste. Eu tenho garantido que o médico cirané se for asistencia saudi nebe dia para o povo Timor-Leste. Ter plano, o médico cirané se desloca para a facilidade saudi nebe, o ministro de identificação e a semana.